E aí galera, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto extremamente importante na construção de histórias na sua música Um dos elementos essenciais pra você construir histórias que, de repente, roubam a atenção do espectador completamente Quando a pista tá dando aquela dispersada e de repente você coloca todo mundo no mesmo plano de novo, todo mundo com atenção no nível máximo Um desses elementos extremamente importantes é o tema desse vídeo de hoje Mas antes da gente começar, não deixa de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, aperte o sininho, deixa um comentário aí falando o que você achou desse vídeo, beleza? Vamos lá então, agora que eu vou te contar qual é esse elemento secreto pra você roubar a atenção do espectador Beleza galera, estamos aqui no meu computador Eu quero trocar uma ideia com você sobre um elemento extremamente importante aqui pra gente roubar a atenção da pista E principalmente, em um momento em que a galera já começa a tender a se dispersar A gente, com essa estratégia, você é como se fosse um Todo mundo olha aqui pra mim, sabe quando o professor faz assim? Ei, galera, olha aqui pra mim Tá todo mundo conversando e aí todo mundo para e vê o que ele tá falando Dá aquele foco instantâneo Este elemento é o contraste E o contraste na sua música é algo que não basta simplesmente você colocar contraste Porque ele pode ter até um efeito contrário Ele pode até dispersar mais a sua pista Mas com a dica que eu vou te dar aqui Você vai aplicar essa técnica com bastante precisão e bastante eficácia nas suas tracks Então, olha só, eu vou dar alguns exemplos aqui A maioria desses exemplos aqui Eu peguei uns dois ou três aqui De alunos do Hitmakers E eu quero te mostrar exatamente o que é esse contraste Mas o contraste A grande ressalva que eu quero te dar é que Ele precisa vir depois de um momento Depois de um período da sua track De repetição, de construção Onde você vai construindo, repetindo, construindo, repetindo A galera vai entrando naquela vibe de hipnose Vai ficando cada vez mais hipnotizada Só que chega um momento que a repetição precisa ter um fim E aí você cria uma certa tensão E introduz o contraste Por exemplo, essa música aqui do Space Wizard Ela tá aqui, ela se repete Vai construindo, o nível de energia vai aumentando Aí tem um mini-break aqui Percebe? Completamente diferente do que tava sendo construído Quebra completamente a expectativa da pessoa Você não pode fazer isso várias vezes, tá? É legal você fazer uma vez durante uma track inteira Dar uma virada, um baseline diferente Não fazer isso o tempo todo Porque senão acaba tendo um efeito contrário Muita gente faz isso o tempo todo E aí ele usa um outro contraste aqui Você vai ver Percebe como mudou? Agora entrou um... Ele criou bastante caos aqui Criou bastante tensão E aí de repente entra uma coisa completamente fora do que as pessoas estavam esperando Criou um monte de tensão aqui Aqui ficou repetindo, 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 repetindo O que é importante também Essa repetição é importante Na construção de história E aí de repente aqui Ele entrou com uma coisa completamente diferente Por exemplo, o Boneless Que é um aluno também Ele fez um remix dessa música minha aqui E ela se... Basicamente ela se repete durante todo esse verso aqui, né? Mais ou menos Mudou completamente o groove O groove de bass aqui Não era o que a galera estava esperando Então essa quebra de expectativa É bem importante Tá com seis mil... Seis mil plays já Na track Inclusive é uma track que eu tô tocando no meu live Que é um remix da minha track Eu parei de tocar a minha Eu toco essa aqui Que tá mais pesada que a minha Olha como tava antes E aí de repente Quebra completamente Por exemplo O Porã De makers também Então como é que ele... Como é que tava o flow da track Olha o contraste Mudou completamente o groove Do baixo Isso é muito legal Muito louco, né? Isso aqui tá em andamento ainda Eu nem poderia mostrar Percebe? Como muda Quebra completamente o flow Só que ele foi criando tensão Criando tensão Criando tensão Até dei feedback aqui, ó Contraste legal Mas poderia ter criado mais tensão Antes dele Então a gente repete, repete, repete Cria tensão, 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 tensão Até que chega um momento Que tá muito tenso E a gente vira pra um contraste Essa é uma técnica muito ninja Que, cara Pouca gente sabe disso Pouca gente realmente faz isso De maneira consciente Muito louco, né? Então Essa é a técnica do contraste Mas Não se esqueça de criar Bastante repetição Antes dela E bastante tensão E aumentando o nível de energia Aumentando o nível de tensão Pra você introduzir o contraste Então isso aqui É uma das coisas Que eu tenho Trabalhado com os alunos Aqui no meu grupo No Hitmaker Society Que é o meu grupo de mentoria Como o nome diz, né? Uma mentoria em grupo E aí a galera vai mandando Os links aqui Pra gente dar feedback Todo mundo se ajuda E a gente tá Com as aplicações abertas Agora em dezembro No final de dezembro Para a próxima turma Se você tem O interesse De ser Orientado por mim Eu vou deixar um link Abaixo desse vídeo aqui E você vai ser direcionado Ao A página do Hitmaker Society Leia todas as informações Da página Porque é muito importante Que você leia E aí se você tiver interesse E achar que você tá pronto Pra ir pro próximo nível Você vai clicar aqui No preencher Ficha de aplicação E aí você vai ser direcionado A aplicação Eu vou te ligar A gente vai trocar uma ideia E aí se der tudo certo Você é aprovado Para o programa Beleza? Não deixa de se inscrever No canal A gente vai se falando E um grande abraço Tchau